Olá pessoal, a gente está voltando com mais artistas em destaque. Hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios a dupla Juan e Rafa. A gente conversou um pouco sobre a história de vocês, como é que vocês começaram na música, esse tipo de coisa. Agora eu vou pedir um pouco do sertanejo. Vocês acham que o sertanejo, quer dizer, o sertanejo voltou com força total, esse sertanejo universitário. O que se deve esse sucesso para vocês? Qual é a opinião de vocês sobre isso? O sertanejo, eu acho, eu gosto de falar de sertanejo. Ele é uma música que ela mexe com o amor, com o sentimento das pessoas, a letra, sempre uma letra bonita. Tem algumas letras que são engraçadas em certas situações. E eu acho que o sertanejo foi para ficar agora. É uma força... Não é uma moda passageira, então, né? Tomara que não. É uma música que toca realmente, assim, surgiu várias duplas, eu acho, nesses últimos tempos. Mas eu acho que não é só isso, não, né? Eu acho que tem mais coisa por aí, principalmente aquelas bandas de rock, o rock colorido que também chegou, né? Parece coisa da moda. E vocês têm algum ídolo, assim, dentro da música sertaneja que vocês podem destacar, assim? Nosso querido, o Dani Rafa. Esses, meu, o incentivo, a gente se espelha neles, sabe? Eu e o Rafa aqui, além do nome dele... É Rafa também? É Rafa, não é nome. O nome dele é William. Ah, tá. Na verdade, é nome artístico. Isso aí. Rafa mesmo, por causa do Rafa, o Dani Rafa aí. E eles estão por nós, né? A gente se espelha muito neles e... Vão seguindo carreiras, assim. Até vocês disseram que eles são padarços de vocês, não é? Isso. Assim, padrinhos, no caso. Pô, que legal, assim... Eu também tenho muito... Me espelho muito em Lua Santana, Fernando Sorocaba. Tive já a oportunidade de conhecer o Fernando Sorocaba. Tanto tempo, um ano, não conheci o Rafa ainda. Mas... Isso faz bastante tempo que não conhecesse? Foi ano passado. Ano passado? Fosse num show? Isso, em Blumenau. Conheci eles. Ah, já que fizeram aqui em Blumenau. Isso. São muito gente boa. Falei até pra eles que eu tava entrando no mundo da música, me apoiaram um monte. São... É um caminho que vocês estão seguindo também, né? Estão começando, né? Agora, e é até interessante que vocês conseguiram contato com o pessoal que tá fazendo sucesso nacionalmente, né? O pessoal que tá na mídia, assim, exposta. E, além deles, tu tem algum também ídolos, além de Dani Rafa, Fernando Sorocaba? Não só no sertanejo, mas fora, assim, do sertanejo? Até o Edu, que é dentro do sertanejo também. Os caras sempre ajudam nós, assim, quando nós fizemos a TweetCamp, ajudam a divulgar. Ah, vocês fazem o TweetCamp também? Também. Semanamente. Semanamente. Que dia que vocês fazem? Sexta-feira. Sexta, às 19h. Às 19h, você pode passar o endereço aí pro pessoal que tá em casa, pra poder assistir. Tem o Twitter, é arroba, dupla, underline, Juan e Rafa. Quem quiser sempre... Twitter, você pode repetir? Twitter. É o Twitter, vai entrar no Twitter. Daí, o Norcurt também, a gente sempre bota o link lá pra quem quiser adicionar. É dupla, underline, Juan e Rafa. Underline, Juan e Rafa. Isso aí. Ah, legal, cara. Até que o Teu e o Edu, eles comentaram sobre isso. Pra mim, foi uma novidade, porque eu não sabia que tinha e tem muitas pessoas usando isso aí, essa ferramenta. Isso agora virou uma moda também. A TweetCamp, isso é um tipo de divulgar, sabe? Divulgar o nosso trabalho. Nós começamos com a TweetCamp, assim, começamos a brincar. Antes de fazer show, fizeram... Isso, fizeram a TweetCamp aí, o pessoal gostou. A gente deu uma parada, daí veio o show, aí eu falei pra uma, bora fazer TweetCamp semanalmente, vamos, por que não? Aí, tamo ali. Não custa muito, né? O Moriá, a gente adora, a gente liga o computador, bota lá, é um monte de gente pedindo música, a gente sempre tenta atender todos. O que é a internet, a facilidade, né? A visualização que dá pra quem antes era desconhecido, né? É, é isso. Porque dá muita coisa, muita visibilidade. Tem gente do Brasil inteiro vendo a gente pela TweetCamp. Tinha uma menina lá de Roraima vendo a gente. Consegui achar vocês. Isso. Como é que a internet é um negócio, né? Você consegue chegar longe com isso. Bom, o pessoal ia pedir que vocês já tenham uma música gravada, né? Temos. E como é que foi essa experiência de entrar em estúdio pra vocês? Pra mim foi a primeira vez, sabe, que entrei. Ele já gravou uma música, que é Paixão Tosca. Isso, eu já tinha gravado. Até foi meio perdido essa música, não teve muito. Mas a segunda agora, a vem de vez, a compoção, o Mi, o Juan. A gente entrou no estúdio, foi excelente. Eu já tinha um pouquinho, ele não apanhei um pouquinho no começo, mas depois foi. É, meio assim. Pior que repeti muitas vezes, então. Eu mesmo fiquei muito tempo pra repetir. Mas nunca desisti, né? Porque isso é... É um processo que vocês vão ter que passar, né? Pra quem quer seguir carreira na música, eu acho que é um negócio que precisa, né? Claro. E eu ia pedir, vocês disseram que compõem também, né? Vocês têm três músicas próprias. Isso. Como é que esse processo de composição, como é que surge essa música da cabeça de vocês? É nos ensaios. Ensaios, a gente brincando assim, vamos falar, vamos compor uma música aí. Aí o William, vamos, vamos. Começa de brincadeira e ensaia a música. E às vezes até de um acorde de qualquer música, aí falam, para, Juan, vai citar um acorde, aí dá uma frase e vai e vem uma frase de lá, uma de cá na cabeça. Já vão compondo com música, letra, já vão criando... Já escrevendo, já mudando o acorde, mudando a batida e sai a música. É legal porque vocês conhecem cada nota e acorde, né? Pra poder fazer esse trabalho. Vocês tiveram aulas, então, de violão ou algum outro instrumento? Eu aprendi mesmo com meu pai, né? Meu pai me incentivava e me ensinou a tocar violão, assim, os acordes básicos. E depois eu fui pegando o meu interesse, peguei a internet, comecei a procurar, aprender e fui por ali. E no teu caso, né? No meu, eu tive aula. O professor Beto, mandou um abraço pra ele, se ele veio a gente. Um abraço pro professor, então. Ranieri de voz também, aprendendo com ele, ele é Quintimó. Isso, a Quintimó. Essas aulas teve a Quintimó mesmo. Isso. Que legal, assim, eu acho que tem bastante escolas, assim, na região toda, né? Que ensinam o pessoal, assim. É bem legal porque até a Fundação Cultural ajuda bastante, né? Isso ajuda bastante. Tem dificuldade de poder fazer. Bom, pessoal, eu vou pedir pra vocês tocarem mais uma. Então, pode ser um músico da Turi de vocês? Pode fazer a promessa. Ela é exclusividade aqui, que ela é nova. É nova, é nova. Acho que a gente nem na Twitch, nem na Twitch que a gente não fez ela ainda. O nome dela é Medo de Amar. Vamos lá. Todas as que eu tento te esquecer Não consigo, pois você Não sai do meu pensamento E volta pra não aquecer Seu sorriso, seu olhar Ele é um másquinho no ar E as estrelas têm a ver Com o que eu tenho pra te oferecer Na balada, quando saio Não consigo te esquecer O meu peito arrebentado Com saudades de você Tô querendo te encontrar Seus lábios a me tocar Não me deixe aqui sozinho Com esse medo de amar Na balada, quando saio Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não me deixe aqui sozinho Com esse medo de amar Com esse medo de amar É isso aí pessoal Juan e Rafa aqui nos estúdios Bom, a gente vai pra um rápido intervalo E daqui a pouco a gente volta Com mais artistas em destaque Para o outro lado, eu vou te esquecer